Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo e aqui mostrando como que você resolve rapidinho a tarefa épica para você dançar, né, fazer gestos, no caso, na frente de câmera, lá na Costa Convicta ou também no Lago da Preguiça. No caso, exatamente nesses dois locais que estou marcando em vermelho, tá? E agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos. Olhem só, já estou caindo, manos, no Lago da Preguiça e vocês podem encontrar a câmera exatamente nessa casa que tem uma piscina. Não aquela lá que tem a piscina gigante e sim essa aqui do lado que tem uma piscina bem pequenininha, tá? Vocês podem ver que do lado aqui da piscina vai ter essa câmera. É só você chegar aqui na frente dela e fazer, né, qualquer gesto, ó, dançar que você completa a missão. E aqui na Costa Convicta a câmera fica na Beira Marta, aqui na areia. Como dá para ver do lado aqui da casinha tem a câmera, é só vir aqui dançar na frente dela também, beleza? Então é isso, mano, se você gostou de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito. E se você quiser apoiar o canal, né, colocando a tag vagabito na loja, eu ia ficar muito grato mesmo com o seu apoio. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!